Vem querendo a gente esquece um do outro Nem se tivesse do outro lado do mundo Intimidade, conheço você de verdade E essa fragrância Secrete vitória da França Eu só finjo que entendo desculpa e ignorância, amor Se tu me prender não pago fiança Algum dia no passado tu me deu confiança, amor Desde então eu nunca fui embora Hoje é o nosso dia, abre porque eu tô na tua porta Fala que é só isso que importa Nós na máxima tu arranha minhas costas Cada vez tá mais gostosa Nós dois sabe da verdade, o resto só conta história O resto é o nosso dia, o resto só conta história